Ela ficou bem quando estava comigo Ela ficou bem quando estava comigo Eu separei dela porra Mas como o mundão deu volta Olá, tudo bem garota? Olá, tudo bem? Joga no pau se assanha Sou a piranha Olá, tudo bem garota? Olá, tudo bem garota? Joga no pau se assanha Sou a piranha Joga no pau se assanha Sou a piranha Ela ficou bem quando estava comigo Ela ficou bem quando estava comigo Ela ficou bem quando estava comigo Eu separei dela porra Eu separei dela porra Mas como o mundão deu volta Mas como o mundão deu volta Olá, tudo bem garota? Olá, tudo bem? We live with me Joga no pau se assanha Sou a piranha Joga no pau se assanha Sou a piranha Olá, tudo bem garota? Olá, tudo bem garota? Joga no pau se assanha Sou a piranha 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 Alemar que no beat Só pedrada Ela ficou bem quando estava comigo Ela ficou bem quando estava comigo